Olá amigos, vamos então excepcionalmente partir para um quinto bloco, bem breve, mas para curtir aqui uma surpresa fantástica. Alvino, você trouxe uma surpresa para nós, algo que simboliza muito para todos nós. Do que se trata? É um vídeo de uma tribo africana. Este vídeo, evidentemente, obtive através da internet. Eu peço para que vejam, ao final, a fonte, uma questão de respeito aos direitos autorais. E retrata o costume de uma tribo que procura respeitar, descobrir e respeitar a identidade de cada pessoa. E esta identidade é sempre positiva, realçando sempre aspectos positivos. E esta identidade é simbolizada através de uma canção, que se faz uma canção, se elabora uma canção para cada pessoa que nasce. E esta canção lhe é cantada depois, quando ela entra para a escola, depois quando se casa, quando morre. E também, em um determinado momento, que é quando ela comete um ato antissocial, a comunidade se reúne e canta esta canção para ela, para lembrar a ela a sua verdadeira identidade. É um processo que é justamente o oposto daquele do nosso sistema penal. No nosso sistema penal, canta uma canção para o indivíduo, dizendo que ele é delinquente, ele é criminoso, ele é o nosso inimigo. E todo o sistema penal se esforça no sentido de cantar esta canção, que é esforçante, que é deteriorante, que é destrutiva. Ele destrói a identidade dele. E a tribo faz justamente o contrário. Faz questão de cantar a ele a canção da sua verdadeira identidade. Vamos então ver o vídeo aí? Estamos com o vídeo? É possível? Olha aí a tribo africana. Então, vai passando os vários momentos. Quando ela sabe que está grávida, a canção já é feita. Rezo e medito para a canção da criança. Quando nasce, cantam a canção. Quando a criança começa a sua educação, canta a canção. Quando adulto, chuta na obra de criança. Casamento, canta a canção. O mais importante para a nossa explicação é o momento em que ele se desvia das regras da sociedade. Se em algum momento comete um crime, o levam até o centro do povoado e aí, sob a forma de círculo, cantam outra vez a canção. E chamam a responsabilidade do homem. É isso que é o sentido. O amor é a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria deseja, já não temos desejo na cidade. Os amigos conhecem o teu parceiro e acentam o outro nos sentidos. Aqueles que te amam não podem ser enganados nos erros que cometem. E aí, o amor é a lembrança de sua mente. O amor é a lembrança. E isso é o amor é a lembrança de sua vida. É fantástico. o crédito, visite o site com esta música, com esta atenção, e com o significado de tudo isso, ao vindo que a gente encerra esse nosso encontro extraordinário quantas explicações aqui fantásticas só lamento que toda a população não escute isso tinha que, cada qual uma vez por semana, tinha que parar toda a população para escutar essas explicações todas, como essa hoje aqui que você nos passou e sobretudo com este com essa maneira distinta de ver o mundo deles muito obrigado, muito obrigado fico muito feliz, muito satisfeito e mais uma vez parabenizo esse trabalho lindo e maravilhoso, oportunidade ímpar bacana Alvino, agradecemos muitíssimo professor Alvino que é autor deste livro e que você não pode deixar de ler se você gosta de execução penal, gosta de trabalhar essa criminologia clínica está aqui, olha, belo livro também tem outro livro que é a criminologia clínica e psicologia criminal esse aqui já está na segunda edição então os dois livros publicados pela RT que está aí à sua disposição na sua livraria do teu agrado ou por hoje internet que você pode comprar tudo pela internet muito bem aqui nos despedimos e agradecemos muitíssimo a participação de Alvino aqui conosco uma participação extraordinária bastante significativa tudo registrado para a eternidade está aqui as ideias o pensamento todos vocês podem curtir avanti o que é 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 o que